Uma boa tarde para você, Moreira Lopes. Boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhã Sul, com mais uma edição do Ronda 710. Moreira, ontem, domingo, dia 8, foi registrado no bairro Santa Luzia, um homicídio. Um ex-marido adentrou a casa da sua ex-esposa e acabou efetuando dois disparos de arma de fogo contra a cabeça do namorado dessa ex-mulher. Para falar um pouco sobre essa situação, sobre este caso que chamou a atenção neste final de semana da comunidade, começando com a escrivã da Polícia Civil de Manhã Sul, Ana Rosa Campos. Ana, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Ronda. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Moreira. Essa situação chama a importância das mulheres que sofrem ameaça dos ex-companheiros procurarem a delegacia da mulher para efetivar a denúncia contra esses agressores, tendo em vista porque o rapaz adentrou a casa da ex-companheira e efetou esses disparos de arma de fogo. É importante primeiro dizer que essa vítima nos procurou inicialmente porque estava sofrendo ameaças por parte desse suspeito desse crime. Ela nos procurou em julho deste ano para pedir uma medida protetiva de urgência, alegando que este ex-namorado, este ex-companheiro, digamos assim, estava insatisfeito pelo fato de que ela haveria terminado com ele e iniciado relacionamento com outro homem. Ou seja, o ciúme, o descontentamento pelo fim de um relacionamento. Ela ficou com ele por bastante tempo, tinha duas filhas, aliás, tem duas filhas com ele, mas ele não aceitou o fim da relação amorosa. Isso demonstra tanta veracidade dessas informações que agora estamos diante desse crime, onde ele, o que tudo indica, efetuou o disparo de arma de fogo contra o namorado atual da vítima, vindo a assassiná-lo. Casa perfeitamente com o que ela narrou para a gente no primeiro atendimento aqui na delegacia, quando então ela solicita as medidas protetivas de urgência. O que é uma pena é notar que essa vítima estava, pelo que tudo indica, sofrendo novas ameaças do agressor, novas ameaças desse suspeito, e não nos procurou para relatar esse fato. Ela procura para pedir a medida protetiva, mas diante das novas ameaças, ela fica silente, como uma aposta aí, talvez, de que resolveria o assunto sozinha, ou de que o agressor não fosse chegar a esse nível de barbaridade, a esse final trágico, onde, infelizmente, daí a polícia não consegue mais preservar a vida de ninguém e nem solucionar o caso da maneira como a gente deseja. A polícia civil, ela quer, na verdade, prevenir também os crimes. É claro que agora vamos correr atrás para que esse suspeito seja preso e seja responsabilizado, mas, acima de tudo, nós queremos que os crimes violentos, tanto contra a mulher quanto contra qualquer cidadão, não ocorram, Danilo. Por isso a importância de denunciar e confiar no trabalho da polícia civil. Obviamente que, nesse caso, foram duas vítimas, infelizmente, uma vítima veio a óbito, a mulher também é vítima dessas circunstâncias. Eu digo até mais, eu digo que as próprias crianças, as próprias filhas da vítima são também vítimas, mesmo que indiretas, deste crime, porque o trauma vivenciado, o trauma deixado pela violência doméstica e por todo esse enredo de violência passional acaba causando traumas que nunca mais serão esquecidos. Nesse intuito, a gente solicita que sempre o núcleo familiar seja preservado e que essas situações sejam resolvidas o mais rápido possível através da denúncia, que não deixe chegar a este ponto, Danilo. São duas vítimas, sim. A mulher está, com muita felicidade, a gente diz que ela está viva, graças a Deus ela não foi assassinada, mas a gente sabe que ela está aí agora em luto, porque perdeu o namorado em luto, porque agora está vivenciando mais sequelas ainda da violência. Isso é também uma forma de violência psicológica contra a mulher, porque ela não teve o direito de continuar a sua vida afetiva. Este homem tirou o direito dessa mulher de continuar com a vida afetiva dela. Ela tem direito, é um direito que cabe a ela de se relacionar com quem ela quiser. E, a partir desse momento que esse namorado é assassinado, ela tem isso, sem fato, ela tem cerceado o direito dela de continuar se relacionando e refazer a vida afetiva dela. Ana, infelizmente, ainda existem vítimas que omitem alguns fatos aqui da Polícia Civil, porque essa atitude não deve ser tomada. Não deve ser tomada para a gente não ver casos como de hoje ser acontecidos. E não somente os casos de hoje. Nós tivemos, esse ano, dois casos de feminicídio consumado. E esses casos de feminicídio, as mulheres não haviam nos procurado anteriormente. Aliás, uma delas até nos procurou, mas não relatou os verdadeiros fatos que estavam acontecendo com ela. Ela deixou muita brecha, ela não falou para a gente. E a gente entende, tá, Danilo? A gente quer deixar claro aqui que a gente tem a compreensão que a violência doméstica é muito complexa, que a violência doméstica passa por vários problemas que impedem a mulher de denunciar. A gente sabe disso. Mas não é uma alternativa que a mulher fique calada. Existe uma frase de uma campanha da Polícia Civil que diz O silêncio também mata. Gosto sempre de dizer por quê? Ficar em silêncio não é solução. Dizer que vai resolver sozinha, que o homem vai parar de agredir, que o homem não vai matar, não é algo ajuizado, não é algo sensato. A mulher precisa entender que ela corre risco de vida e que os números, os números são reais. Os números da violência doméstica estão aí para provar que é um fenômeno real e que pode atingir qualquer mulher da sociedade brasileira. Aliás, não só da sociedade brasileira, como do mundo, porque se trata de um fenômeno global. Correto, Ana. E existem diversos mecanismos, como o Chame Afrida, atuação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, também a PPVD fazendo esse trabalho de preservação e proteção às vítimas. Com certeza, Danilo. E, falando nisso, eu gostaria de dizer aqui no programa do Moreira o seguinte, que aqui na Delegacia agora nós contamos com um plantão de psicólogos através do Projeto ELSAS. O Projeto ELSAS é um projeto que já existe há algum tempo, mas agora ele foi reestruturado, foi reformulado e existe o atendimento de plantão. A vítima que chega aqui, ela passa pela psicóloga. Então, todas as vítimas que estão passando aqui, antes de fazer a medida protetiva comigo, passam pelo psicólogo. Qual que é a importância disso? A importância disso é para que as mulheres que estejam com dificuldade de narrar o fato consigam se abrir com as psicólogas. De fato, às vezes é difícil falar do crime com a policial, às vezes é difícil falar comigo, às vezes é difícil falar com outro policial, mas com a psicóloga fica mais fácil. A psicóloga tem manejos que o policial não tem, a psicóloga tem uma maneira de abordagem que a gente não tem. Então, daí, pensando nisso, é que nós colocamos essas psicólogas aqui para atuar, e sobre a supervisão da Milene Coelho, é a psicóloga que hoje supervisiona o ELSAS, para tentar extrair dessa mulher o máximo de informações para que não exista esse tipo de caso. Nós tivemos o feminicídio que aconteceu em Santana do Manhã Sul, foi o que inspirou essa reestruturação do ELSAS, porque foi uma vítima que esteve aqui e ficou calada, não falou os fatos por medo, porque estava com medo de denunciar o agressor, medo de uma represália, e acabou sendo assassinada. Veja bem, talvez se a psicóloga estivesse aqui naquela época, ela teria conseguido falar. Então, a ideia hoje é essa, de falar. A gente vai incentivar muito que fale, fale tudo, e que confie na gente. Então, além do projeto ELSAS, nós temos hoje também um projeto que já é de conhecimento da população, que é o Diálogo sobre Masculinidade, onde a gente trata também a violência doméstica sob a perspectiva do homem. A gente vai entender o que ocasiona a violência doméstica, analisando o perfil comportamental do homem e os canais de denúncia, que é o Chame a Frida, que é o telefone 319-9410-0807, e a PPVD, da Polícia Militar, 190. Tudo isso trabalha de uma maneira muito conjunta e também em diálogo constante com os demais órgãos da rede. Nós estamos sempre fazendo reuniões periódicas para tratar desse assunto. Hoje temos a Procuradoria da Mulher, a vereadora Marileia, a Procuradora da Mulher, ela está sempre fiscalizando as nossas ações, e também ajudando na implementação de políticas públicas para melhorar esse diálogo. Enfim, a nossa busca é pelo atendimento ainda melhor, Danilo. Mas, para isso, de nada vale se as mulheres não entenderem a gravidade do fenômeno da violência doméstica e não atender ao apelo que eu faço aqui hoje e faço sempre, de denunciar os casos, de não ficarem silentes. Correto, Ana. E quando a vítima não toma uma atitude diante de uma situação de violência doméstica, outras pessoas que presenciaram o caso, ela também deve se posicionar e acionar as autoridades competentes? Sim. Em casos de flagrante, por exemplo, que está escutando um casal brigar, uma mulher pedindo socorro, é muito interessante que a pessoa acione o 190 e relate esse fato. Fale, olha, estou escutando violência doméstica aqui, que a mulher está gritando socorro e dá o endereço, entendeu? Fornece o endereço, os dados que a polícia militar precisa para que a polícia militar vá até o local. Ocorre, Danilo, que, às vezes, a pessoa quer tomar providência pelo outro e nem sempre a lei permite. Então, por exemplo, uma mulher que foi ameaçada pelo marido não tem como um vizinho, um irmão, representar pelo crime de ameaça por ela. A lei exige que a própria mulher represente por este crime. Então, em algumas situações, nem sempre uma terceira pessoa consegue tomar providências pelaquela vítima. Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Agora, é claro que a população tem outras formas também de ajudar no enfrentamento da violência doméstica. Por exemplo, palestras nos lugares que trabalham, conscientização. Eu vejo muito isso, empresários nos convidando para levar uma palestra de conscientização até suas empresas, professoras fazendo esse tipo de convite. Isso é muito importante, porque é ensinando às pessoas que a gente tem a melhor forma de prevenção. Então, tem tudo isso. E outra, não ter medo. Quando precisar ser testemunha de uma violência que presenciou, seja testemunha, ajude a comprovar que, de fato, aquele crime aconteceu. Eu vejo muita gente, às vezes, colocando o corpo de fora na hora de testemunhar uma briga. Não, eu não quero me meter nisso, isso aí é problema do casal. E não é assim que funciona. Nós precisamos, às vezes, de provas para ajudar aquela mulher a comprovar que foi agredida. E ela, quando decide denunciar, ela se vê sozinha, ela sente que de nada tem valor, de nada vai resolver, porque ela está sozinha. Ela precisa de uma rede de apoio. Falar para a mulher denunciar e depois pular fora também não é algo que ajuda, é algo que desanima. Correto, Ana. A gente agradece a participação e gostaria que você deixasse, então, uma palavra final, uma mensagem para as mulheres que, nesse momento, sofrem de violência doméstica e preferem não denunciar essas agressoras, seja por medo ou outras situações. A mensagem que eu deixo é que essa prática de silenciar o que você está vivendo não seja algo que você leve para a vida. Não silencie mais a violência doméstica que, por acaso, você esteja enfrentando. Não silencie diante de casos que esteja presenciando. Pode ser com uma vizinha, pode ser com uma irmã. Coloque a boca no trombone. Então, denuncie mesmo, fale mesmo. Oriente para que a mulher faça a denúncia nos canais que a população já conhece aqui em Manhã Sul. Temos uma cidade que é estruturada para atender as denúncias. Temos uma polícia civil, uma polícia militar atuante no enfrentamento da violência doméstica. Então, o que eu sempre falo e que eu vou falar aqui hoje é para confiar no trabalho das polícias. Confie e não ache que você pode resolver esse problema sozinho. Porque, na maioria dos casos, quase 100% dos casos, isso não vai dar certo. Não se torne mais um número das estatísticas da violência doméstica. Obrigado, Ana Rosa Campos, pela participação aqui no Ronda 710. Moreira, a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710. Obrigado, Ana Rosa Campos.